Fala galera, a gente queria convidar vocês pra assistir o Risadaria aqui no Cidade das Artes. Nós mesmos, Roberto Cortes? Eu tô incitado, é. É porque eu tô animado. Não, sim, mas calma. Sem bem assistir a gente que é muito legal. Vai ser muito legal. Muito legal. Vai ser muito legal. Vem aí, muito legal. Cidade das Artes, siga Cidade das Artes no Instagram.